Quem olha a cena não está mais acostumado com a movimentação de estudantes pelo campus central da UFSM. Depois de três meses sem aulas, a rotina de estudos voltou nesta semana. Todos aproveitam como podem. Alguns descansam na grama e outros compartilham o chimarrão com os colegas. O que vale é a expectativa de começar as aulas. Tomara que venha a surpreender todos os alunos aí com os professores dando umas boas aulas. Esperou muito tempo para começar ou não? Dois meses e meio, três meses praticamente, né? De greve, logo para começar as aulas. Esperávamos dançamente o retorno do início do segundo semestre e esperamos que seja um segundo semestre muito bom, muito proveitoso. O segundo semestre letivo da UFSM começa para mais de 27 mil alunos de graduação e pós-graduação. A maior expectativa fica por conta dos bichos. E aí, como é que está a expectativa para o começo das aulas agora? Está boa! Está boa. Muito expectativa. Ai, estou muito ansiosa. Esperei bastante e agora estou esperando começar, né? Estava meio desanimada, passei nove meses parada, né? E agora esse elefantinho, esse trote vai servir para animar a gente e espero que os professores recompensem a gente por esse tempo parado. Para recepcionar os alunos, o Diretório Central dos Estudantes prepara uma semana de integração com shows e debates na entrada do restaurante universitário. É uma forma diferente de receber os estudantes, né? É uma forma alternativa ao trote tradicional. Através de atividades culturais, das apresentações em frente ao restaurante universitário, onde traz várias bandas e atrações aqui da própria universidade também, como é o caso dos meninos no curso de música, né? As aulas se estendem até o dia 2 de março de 2013. Para quem iniciou o segundo semestre em setembro, as aulas vão até o dia 7 de fevereiro. Os estudantes se despedem das férias prolongadas. Legenda por Sermin